Boa tarde galera, boa tarde pessoal do YouTube, galera do Facebook, que acompanham o canal Mecânica BK, dá só um tempinho pra gente aqui antes de acabar a montagem aqui, eu queria falar aqui com vocês, tá, você mecânico, você reparador, você aprendiz, tá, você como é que tem que falar, o aspirante é mecânico, tá, galera hoje a nossa maior dificuldade de carro, além de tomar cuidado com marcas de peça, que tem marca aí que não vale a embalagem, tá, nós pegamos um outro tipo de problema aqui na Alcina, pegamos 5 retornos desse carro, foi? 5 retornos, descortes é técnico, não necessariamente esse voltou 5 vezes, tá, tivemos 5 retornos por autoconsumo, e depois de bater com todo o sistema do carro, no resto eu vou apenas conferir o ponto, porque você ficou bravo comigo, né, bom, você viu eu fechar, vai ter que abrir de novo, perde-se a junta da tampa de válvula, tem que abrir a frente do motor, umas 2 horas e meia, 3 horas de trabalho, pra conferir o ponto, e o carro estava fora, um dente em cada comando, tá, vamos investigar o porquê isso acontece, mostra aqui pro pessoal, ó, como vocês podem ver, essa ferramenta aqui, ó, ela já vem trabalhando comigo aqui há muitos anos, tá, e ela é uma ferramenta de fazagem do comando de válvulas e tem o pino lá embaixo que faz a parte do vidro da equipe, tá, todo o nosso problema começou quando adquirir essa ferramenta aqui, ó, agora eu vou explicar pra vocês o porquê, essa lâmina, na ferramenta, ela tem que ter 5 milímetros de espessura e se dá pra vocês pegarem aqui, ó, essa daqui tem 4.2 mesmo você utilizando a ferramenta pra segurar a polia do virabrequim, na hora de aplicar o torque, o comando vira, saindo um dente fora, essa ferramenta aqui, ó, se vocês olharem, ela bate 5 milímetros de espessura, tá, galera, o porquê que eu estou trazendo essa informação pra vocês? Às vezes você que é reparador fez a substituição de corredentado de um carro desse e você usou essa ferramenta dessa marca aqui, ó, e seu cliente desapareceu, não voltou mais, né, óbvio, ele esteve em outra oficina que retiraram a tampa e determinaram ali que o ponto do carro estava fora. Galera, esse carro aqui é complicado trabalhar com ele pelo seguinte, ele não tem uma luz de injeção pra informar você que ele tem um problema no motor. Se você colocar um scanner, dificilmente, em alguns anos sim, ele vai passar pra você no scanner ali e o sensor de fase tem problema, indicando, obviamente, ou problema com o sensor de fase ou o sincronismo do motor fora, tá. Esses 5 carros que retornaram, a partir do momento, tá, do primeiro, em que nós detectamos esse problema aqui, nós olhamos nas nossas ordens de serviço ali, eram 5 carros, tá, 3 voltaram reclamando de consumo e 2 nós chamamos de volta, tá. Por que chamamos? Porque o carro ia gastar um combustível desnecessário com o carro, sabendo que essa ferramenta está com problema. Comuniquei, eu estou fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês pelo seguinte, tá, eu comuniquei o fabricante de ferramenta, tá, eu estou falando isso pra vocês assim, tá, porque o problema é meu, eu estou com um problema na mão, tá, e o meu problema foi resolvido, assim, parcialmente pelo meu vendedor, porque o fabricante, já reclamamos aqui, tem um bom tempo sobre isso daqui, eu tenho que aguardar o meu engenheiro, onde ele foi procurar o engenheiro, não sabemos, né. Se o engenheiro sabe que isso daqui está fora de medida, acho que ele pulou no oceano a lado e está nadando até hoje em direção oposta ao Brasil, tá. E a justificativa, acredite vocês ou não, que eu recebi dessa ferramenta aqui foi a seguinte, tá, eu fiz 1.700 peças só você reclamou. Então são 1.700 peças rodando, né, com quase um milímetro aí fora, na hora que você vai torquear, o comando vira, tá. Por que que nós pegamos esse problema aqui, tá, porque o nosso forte aqui, é esse segmento de carro, é o Escort 1.8 16V, foi por esse motor que vocês, a maioria de vocês no canal, vieram a me conhecer. Então como a fabricante aqui, ó, não nos deu uma ressalva, ou queriam devolver, vamos trocar por outra, vamos, vamos trocar por outra, mandaram outra pra mim aqui, quando eu bati o paquêmetro na frente do vendedor, 4.2 milímetros, quer dizer, ainda está fazendo errado, entendeu. Assim, ah, mas você só perde tempo, perde-se a junta na tampa de válvula que você abre, vai ter que substituir, e pra quem tem Escort Zetec sabe que a junta de tampa de válvula desse carro é cara, tá. Perde-se tempo pra abrir aqui a frente do motor, toda essa desmontagem aqui, ó, é necessária, perdão, pra conferir o ponto. Estimativa de prejuízo, 5 vezes 2, na faixa aí dos seus 750 reais, com mão de obra, tá. De junta, 5 juntas dessa aí, na faixa de uns 400 e alguma coisa, 400 e poucos reais, tá. A 90 e quanto custa cada junta dessa, por gentileza? Atualmente 94. 94 reais uma junta de boa qualidade, tá galera. Porque junta pra Escort Zetec, aí você acha no mercado até de 25 reais, quando você monta lá no carro, ela banha tudo de óleo, tá. Então o nosso prejuízo total aí, aproximadamente 1.300 reais, sem contar que você conta com a compreensão do cliente entender que nós compramos uma ferramenta que nos causou um problema, tá. E pelo visto aí, graças a Deus, todos eles entenderam. Porque do contrário, pessoal, o cliente faz como costuma fazer. O outro acha o problema e ele nunca mais volta na solução, tá. Então esse vídeo serve de alerta aí pra vocês, ó. A ferramenta de fazagem dessa marca aqui, ó. Eu não confio mais. Fiz a aquisição ontem de um kit de teste de arrefecimento, não foi isso? Dessa mesma marca. Por quê? Porque o meu vendedor falou, Bira, eu nunca te deixei na mão. Se ele der problema, pode contar comigo. Porque contar com o fabricante disso daqui, ó, nunca mais. Tchau. Obrigado.